E aí galera, sejam bem-vindos a mais um episódio de Geopolitical Simulator 3 Brasil E tava jogando um pouco, fazendo alguns contratos Vendendo o excesso que o Brasil tem de item Pra aumentar o nosso superávit primário Pra reduzir nossa dívida E a gente recebe essa mensagem aqui que o Peru quer participar do Mercosul Vamos aceitar E nesse tempo, né Vamos ver, os Estados Unidos aceitou 24 milhões Última negociação, 25 milhões Tá Vamos mandar ver Ah, o Brasil Tá, aí teve um lance de terrorismo aqui e tal Vamos ver se os Estados Unidos aceitou Aceitou, vendemos mais carro pra eles Então os caras compram carro pra caramba Cadê as nossas finanças 17% de crescimento Nossa inflação tem 8% O real tá bem valorizado E tamo diminuindo o déficit Beleza Vamos ver o que esse cara quer Vamos ver o que esse cara quer Trocar ideia aqui Vamos ver Ah, o Peru foi aceito Bacana Mais um contrato de 20 bilhões com os Estados Unidos A gente A gente tá num relacionamento intenso com os Estados Unidos Vendendo muita coisa pra ele Vendendo muita coisa É, a gente não tem dinheiro Tá Vamos ver como é que tá a nossa dívida 48,57 Tamo Investindo Ah, espionagem Enquanto a gente não investir uma grana na espionagem Tô achando que eu vou investir um Stop aqui Vamos ver Ah, o Peru foi aceito O jornal disse antes de você, né mano Congratulation Public finances Tá melhorando naquelas, né A gente tem que investir Toda vez que a gente investe Fode Vamos ver O que esse cara tá O que a Namíbia quer com a gente Ah, quer comprar Ah, cara A gente pode vender Fou Galinha Frango, né Beleza Valeu, mano Quer um café? Então, foda-se É O jornalzinho aqui Não, e tá mesmo Tá no caminho certo Desastre nos Estados Unidos Tá, a gente não tem grana Então Como a gente conversou Negociou com o ditador, né Ai, merda Tá É O que a gente vai fazer? Vamos vir aqui na indústria All Activities E vamos dar um subsídio também De 30 milhões Pra toda a indústria Ah Conseguimos Conseguimos botar um Um cara no bolso nosso aí É Cai a finança Aumenta Mas a gente dando subsídios A gente melhora A nossa Vamos ver se a gente tem alguma lei aqui Veículo 100 dólares Por veículo Que a gente compra Acho que é uma boa Ai, vai ser aprovado Por unanimidade Taxa De serviços financeiros Talvez seja uma boa Vamos ver Ai, ó Vai trazer uma receitinha Pra gente Taxa de tabaco Também Taxa Sobre produtos Opa O que foi que aconteceu aqui? Taxa sobre produtos alimentícios Fudidos Vamos ver Também Esse taxa de industrial pollution Eu não vou nem chegar perto, tá, galera? Porque Dá uma segurada na indústria do país E o pessoal fica puto Aqui, tá vendo? O governo parece que escuta ditadores E Mostrou pra nós A sua verdadeira cara Tá vendo? Ou seja Se a gente conversar com esses caras Dá bosta Então A gente vai ter que rejeitar Trocar ideia com o cara que é ditador Os malucos que são vermelhinhos com a gente Ou que não são Olha lá International Meeting Ele foi Nós ganhamos a competição Isso é incrível Esse é um grande momento para o esporte no nosso país Deixe-me te abraçar É, a gente já realmente não tem mesmo Polícia nossa é uma bosta aqui, né? Vamos botar uma estrelinha aqui Vamos botar uma estrelinha ali Vamos ver o que esse cara tá falando É, imaginei Campeonato de natação A billa já foi votada Olha lá Beleza, passou, né? A gente tá com um déficit Um suplozinho Sporting Victory Engraçado A gente ganhou e veio amarelo Mas eu acho que isso é bug O jogo é muito legal Mas de vez em quando rola uns bugzinhos assim Que Meio Ó Isso aqui é a Cigarra Aqui do lado Aqui é o nosso forecastamento Dezoito por cento de crescimento O país tá milhão, né? Não tem jeito O déficit aumentou A competição vai começar A gente vai ter que A lei passou Passou também Vamos ver se isso Bacana É isso aí Tá bem mesmo O país realmente Vamos ver nosso débito Quarenta e sete por cento Eu vou Eu vou jogar mais um pouco aqui, pessoal Pra gente reduzir o débito Porque não Tem o que fazer Nada da gente querer investir Investir, investir Se não tem grana O débito Cinquenta por cento Arregaça o país Arregaça o país De um jeito Assim Que Vamos lá Nosso agente infiltrativo Foi por... Automóveis A gente tá dizendo Que a gente se importa Com o setor E a gente De fato Sim Transporte em victory Transporte A gente tem poucas estradas Tudo mais Grana tá baixa A grana Tá baixa ainda De oito África do Sul É, África do Sul tá Tá bem Positivo com a gente Ó, presidencial Socialismo e tal Ela não vai dar merda Pra gente De É, tá bem Não tem o que reclamar Nela Povo Caralho Tá O que a gente vai fazer Aqui O crescimento do país Sporting victory Cacete de novo É, realmente Você devia Porque a gente Não tem dinheiro A gente não tem dinheiro Pra isso Ah Angola Vamos dar uma olhada Aqui na Angola Pausa Ganhou alguma coisa? Ó, ficamos em oitavo lugar Na campeonato mundial de natação Economia do Brasil Poder maior que Angola Poder militar maior que Angola Onde que a capital da Angola é? Ah, legal Luanda é aqui Angola tá verde com a gente Que merda é essa? Como é que a porra da Angola Pra tá verde com a gente? Bem, foda-se Vou começar já Preparar O nosso Pra Vamos se reunir tudo aqui Deixa eu ver João Pessoa É É, João Pessoa mesmo É o Recife Vou dar tudo pra Recife Daqui Daqui Deixa eu ver João Pessoa já dá É Vou dar tudo pra João Pessoa Vou mandar tudo aqui pra João Pessoa Legal Da Play E Cadê os nossos navios? A nossa Carrier Tá movendo tudo pra lá Fala aí, mano O que você quer? Quer comprar óleo da gente Hum Mas não vai rolar não Eu não quero vender óleo A gente já quase não tem Deixa a gente tomar A Angola Aí a gente conversa Por que que a gente precisa tomar Angola, galera? Porque É meio foda O Brasil não tem petróleo E Angola é muito mais fácil tomar do que a Venezuela, por exemplo Submarino Vou ver pra cá Peraí Peraí, peraí, amigão Vou ver pra cá Nossa Carrier Vou ver pra cá O que mais? É, tá bom Vamos falar com o mano aqui Ah, bife Quer comprar bife da gente Vai pagar a cara, amigão Vai pagar a cara Porque você tem dinheiro Acende Ui, a 2.700 Tá bom Deal Vendido Ó, o que que a gente pode fazer? Uma dica aí, viu galera? Nossa Nossa, nosso déficit tá aumentando Mas ó Nosso PIB Tá Bom Vamos vir aqui, ó Farming Ó, bife Subsídio 100 milhões Vai aumentar ainda mais A produção nossa Vamos lá Vamos ver Todo mundo tá Tá movendo Pra João Pessoa Moveu É, os 80 helicópteros É, esse International Meeting aqui Sinto muito É Cadê a Carrier? Tá movendo ela pra lá? Ou já fui? Eu nem vi Deixa eu ver Não Move pra cá Isso aqui é uma base naval? Ou não? É, uma base naval Então vai mover pra lá, porra O que que você tá fazendo aqui ainda? Cé, buceta Vem aqui Clica aqui Eu já tinha mandado Se vocês virem pra cá Por que que vocês não vieram? Será que é por que aqui não Não, pô Não tá indo por quê? Acho que agora tá indo Ainda não Puta merda É, cacete Velho Tá, vamos mover então Ah, mover você vem, né? Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Pronto Ah, beleza Ah, isso é um Isso é um regaço aqui pra cima da Angola Ah, trindadobago É, a gente tem 300 mil soldados Como eles estão na costa Vai ser Não vai ser difícil Mas também não vai ser Fácil Não vai ser difícil É, quer dizer Não vai ser fácil Mas também não vai ser difícil, não Ah Nossa Carrier Eu vou deixar aqui na frente E... Vamos vir aqui Pegar os nossos aviõezinhos E mandar Ué O que foi? Sumiu os aviões? Porra Aqui Vai, mandar pra lá Vai encher a carrier Beleza Ó, agora a nossa carrier já tá com uns 20 caças 20 caças bosta Mas tá com 20 caças Tá, tá caindo a arrecadação E aumentando os gastos Vamos ver Nosso débito 40 Tava em 49 Tá em 46 Tranquilo É, mas tá Ritmo frenético aqui de Campeonato de judô Beleza Ou seja Isso significa que a gente tem que É Não tem Não tem Atacar ninguém ali, né Ah Misturar as casas Ah, tá faltando dinheiro Fica tranquilo aí, povo Que a gente Move Todo mundo pra cá Vou ver, porra Vou ver Tá, vamos ver Ah, agora você vem, né Estamos movendo Geral Pra cá E aí Quando a gente tiver Na cara do Google A gente vai atacar As finanças estão As finanças estão caindo Aqui a receita Mais Mais Vamos botar esses caras aqui Os dois Tem mais O que mais Aqui Tem esses três caras aqui Vem pra cá Ah, o que mais? Tem mais alguém Algum Esses caras aqui Sobe Vamos ver Quem é você Primeiro ministro Cansar Primeiro ministro Tá onde? Parlamentarismo Sali Tá, beleza Vamos lá Aqui, ó Se vocês olharem aqui, pessoal A parte de energia É, o gap Vamos dar pausa aqui Ó A construção De uma plataforma O que acontece, ó O Brasil tem pouco petróleo Tudo weak Tá vendo? Tudo weak Então Tem jeito Vamos preparar Eu não sei se efetivamente Eu vou dar uma pesquisada Pra ver se vai ser uma boa A gente atacar Angola Ou atacar algum outro país Que tenha mais petróleo Talvez a gente olhando aqui, ó World Production Energy Oil Reserves É, cara A Venezuela é a que tem A maior quantidade mesmo Ó Como é que tá a Venezuela Aqui perto da gente? Ah, moleque Caracas é bem na borda Aqui também, hein Hum Vamos ver O poder militar deles Não é tão ruim, não O nosso também Não tá tão ruim, não É Vou pensar Talvez a gente ataque A Venezuela É Por que não? É É bem possível Que a gente ataca A Venezuela Então A gente vai encerrar Esse episódio por aqui E eu vou Vou dar uma analisada Aqui pra planejar Nossa invasão Que eu acho que o esquema É atacar a Venezuela mesmo Ela tem muito petróleo Vamos arregaçar tudo aqui Tá aqui do lado E beleza Aí a gente fica livre De problema de petróleo E acabou É isso aí, galera Valeu Até mais E a gente se vê No próximo episódio De Geopolítico Simulator 3 Brasil De Geopolítico Simulator 3 Brasil